Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe uma customização maravilhosa e bem simples de fazer. Sei que muita gente não sabe como faz, aí eu vou mostrar para vocês, tá? Como que eu faço? Então, eu vou fazer hoje o famoso amassadinho. Como vocês podem ver, eu estou com dois shorts aqui. Eles não têm detalhe nenhum, é todo liso e nós vamos fazer o amassadinho, tá? Vamos lá. Eu vou usar essa cola Pegamil, que é uma cola universal para artesanato. Ela serve para várias utilidades. Eu vou estar usando ela, ela é muito boa. E aqui tá o short. Nós vamos começar... Virando ele pelo avesso. Nós vamos deixar ele pelo avesso. Aí é só ir ajeitando ele e depois vindo com a cola. Aí vai passando a cola. vai fazendo as linhas. Tem que ser bastante cola, tá? Aí vocês relevem o barulho aí, gente, porque aqui tem uma avenida e passa bastante carro. Aí fica fazendo esses barulhos. Aí é só ir indo passando a cola. E vai ajeitando as partes que não cola. Se tiver alguma parte que tiver falha, vai passando a cola e colando novamente. Para ele ficar lindo, perfeito. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá? Deixe um comentário falando o que vocês achou. Compartilhe o vídeo. Para vocês não perderem a notificação, tá? Porque esse canal vai ter vários vídeos legais. A gente é só drobando. Agora tem que colocar um peso em cima, né? Depois que passar cola e dobrar. De cima para ele ficar... Para ele não desmachar, né? Para ele ficar bem amassadinho. É só fazendo as linhas com a cola. Dá para fazer dos dois jeitos, né? Dá para passar assim a cola que eu não fiz agora. E ir fazendo as linhas e ir colando. E dá para fazer também passando a cola e já ir colando, né? Deixe que vocês entenderem o que eu quis falar. É bem fácil de fazer, gente. E o resultado fica maravilhoso. Agora nós vamos fazer no outro short. Faz do mesmo jeito. Põe pelo avesso. Quem quiser fazer ele normal, não precisa pôr pelo avesso. Mas eu gosto de fazer assim. Porque eu acho que fica mais bonito. E aí, só ir fazendo as linhas com a cola. Fazendo o mesmo processo, gente. Não tem erro nenhum. E essa cola é muito boa. Porque ela não mancha a roupa. Ela é transparente. Quando seca, não fica mancha nenhuma. É uma excelente cola. Se você não for inscrito, gente. Se inscreve no canal. Compartilha. Deixa seu joinha, tá? E deixa aí nos comentários falando o que você achou. Se você gostou. Porque os comentários de vocês me deixam muito feliz. Quando eu recebo os comentários falando que gostou. Eu fico muito feliz. E assim eu fico mais animada, né? Pra trazer vídeo pra vocês. Por cada elogio de vocês. Nossa, eu fico muito feliz, tá? E assim eu fico muito feliz, tá? E assim eu fico muito feliz. Aí, gente, já está pronto Agora eu vou colocar outro peso em cima dele Eu coloquei um nescau, né? Pra ele ficar bem preso Vocês releva aí, tá, gente? Que eu coloquei um feijão E essa pedrinha de amolar faca E esse nescau é pra o peso segurar, né? Pra não desmachar o amassado E agora eu vou usar o secador pra secar mais rápido Apesar que não é necessário, né? Eu usei porque eu quis Mas não precisa, assim, passar o secador, não Porque essa cola seca bem rápido E o short, gente, ficou assim Já está pronto Agora eu vou desvirar ele E ficou assim, ó, lindo, perfeito Eu amei o resultado Ficou muito lindo E é bem fácil de fazer, né? É uma coisa que é difícil É um short simples Um amassadinho assim Que é bem fácil mesmo E eu espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Agora nós vamos transformar ele, né? Vou colocar umas pérolas nele Pra dar um charme Porque esse short é, como vocês podem ver Ele é um short liso Não tinha nada Aí eu vou usar essas meia pérola Pra dar aquele charme nele É bem fácil, né? De colocar também Vou passar cola Essa cola Essa cola Que é uma cola excelente Cola muito rápido Eu vou estar usando ela Pra... Pra estar colando as pérolas Aí eu gosto de passar cola E segurar um pouquinho, né, gente? Pra ela não Soltar E aí Então, gente, eu já colei as pérolas, eu já finalizei o short, ficou assim, ó. Ficou lindo, maravilhoso, as pérolas ficam bem coladas, ficou bem durinhas, não solta. E eu amei o resultado, ficou assim, bem amassadinho mesmo. Esse outro short também ficou com gotefeito legal, eu amei. E foi isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, deixa seu joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Tchau e até o próximo vídeo. Que Jesus abençoe todos.